São cenas indescritíveis, eu diria. Ele tem nome de legumes, né? Cenoura. 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 Ô, Silvio Santos! Ô, Silvio Santos! Ô, Silvio Santos! Você é feio, companheiro. Olha, você é feio, meu irmão. Ô, Silvio Santos! Autoriza o quê? Autoriza o quê? Você pode autorizar, autoriza, Silvio. É a nossa campanha. O quê? Pra você, Silvio Santos, autorizar o nosso amigo Ceará a imitá-lo. Todos sabem que Silvio Santos é extremamente rígido. Será que ele vai autorizar? Autoriza, Silvio. É a nossa campanha. O quê? Pra você, Silvio Santos, autorizar o nosso amigo Ceará a imitá-lo durante o ano. Claro! Claro, você pode. Eu só acredito. Eu só acredito mesmo. Olha, Silvio, nós estamos aqui com uma autorização. Mas olha, eu faço questão que você continue com a imitação. Mas olha, já... Mas você é muito feio. Você é muito bonitinho. A dentadura é igual, Silvio. Você autoriza ou não autoriza o Ceará a imitar... Não, mas tudo isso é por tempo determinado. Dois anos. Dois anos? Só um ano, tá bom? Um ano, talvez um ano. Dois anos, Silvio. Eu autorizo se você se comprometer. Eu só dois anos. Um ano é melhor. Não, autoriza. Dois anos, Silvio. Veio por meio destra. Já. Tá bonito o cabelo, hein, Silvio? Bonitinho, hein? Cadê o óculos, Silvio? Daqui a pouco eu vou pegar o óculos. Vou colocar aqui por dois anos. Por dois anos? Dois anos. Ah, Silvio, o que é isso? Dois anos, só então. O Silvio. O que é isso, Silvio? Não, tem que ser por dois anos. Vamos cantar. Mais dois anos, vai. Mais dois anos. Vai ter multa de contrato, Silvio? Claro, se não imitar direitinho, tem dois anos. Vou pegar outro. A outra. Obrigado, Silvio. Obrigado. Dá um selinho em mim, por favor. Que selinho? Você deu no Gilberto Gil? Você deu no Gilberto Gil? Olha, Silvio. Olha, Silvio. Já me disseram que você é, hein? Olha, eu já... Olha, eu já dei selinho na Xuxa, já dei selinho na... Na Suzana Vieira. Suzana Vieira. Você já deu um selinho no Gilberto Gil. É verdade. É verdade. Aquele lá, o Predador, o cabelo lá, o Predador. Ô, Silvio, eu tô emocionado, viu, Silvio? Você tá emocionado? Olha, o meu sonho era conhecer você. Silvio, eu tô dizendo... Eu tô dizendo... Olha, Silvio, Silvio virando a mão. Ô, Silvio, vamos trocar de peruca? A minha tá velha. Tá ouvindo? Cadê o Jassa? Vem cá, Jassa. Vem cá. Ô, Jassa. Vem cá, Jassa. Você tá fazendo bem o cabelo do Silvio? Vem pra cá, Jassa. Vem pra cá. Pega esse cabelo aí, que tá bem. Não, mas não tira, não, Jassa. Não, vai. Tá bonito o cabelo. Já, Jassa. Ô, Silvio, mas ele tem bigode, Silvio. Ele quem? O Ceará tem bigode. É verdade, a irmã dele tem cabanhão. Só que aí embaixo. Autorizou, Silvio. Vai pra lá, vai pra lá. Autorizou. Autorizou. Por dois anos. Dois anos. E o Celinho, Silvio? O Celinho. O Celinho, nada. Ô, Silvio Santos, vem cá. Pois não. Esse aí é mesmo, ou não? Se não é, vai sim. Esse é mal, o Celinho. Não fala certo, Silvio. Ô, Silvio. Ô, Silvio. O carro não tá aqui? Ô, Silvio, ó. Ô, Silvio, ó. Tá lá, vamos pegar o carro do Silvio. Olha, Silvio. Eu tô muito feliz de estar te entrevistando. Eu estou emocionado, Silvio. Olha só. Ô, Silvio, você tem um carro tão rico e tem uma fita cassete do Rulli Glaser, Silvio Santos. Não, do Rulli Glaser tem umas piadas também. Tem piadas, senhor? Tem, tem. Você conhece a do não, nem eu? Não, nem eu. Como vai, como vai, como vai? Oi, como vai, vai, vai. Silvio Santos, você é meio Tony Ramos, né? Você tem pelos. Quando você dá um milhão de reais, você gosta mais do milhão ou gosta mais do sabugo? Do milhão. Obrigado, Silvio. Tchau, Silvio. Tchau, Silvio. Tchau, Silvio. O Celinho, Silvio. Quem tá dentro, fica quieto. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai, Lio, Silvio. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, tchau.